Meu, ele tá bonito, esse Peugeot 208. Tá, tá. Olha os pneus. Não é, cara. Você prefere andar, continuar dando de ônibus ou montar numa dessa? Que isso? Meu, vacilou. Quando eu for gravar em parte, vacilou com chave, eu pego e ligo, cara. Não tem essa de não mostrar. Seja bem-vindo a mais um vídeo nesse canal, meus amigos. É o seguinte, ó. 99% das pessoas que querem comprar um carro no leilão, o que elas não têm? Dinheiro. Grana, ou seja, cara, quero comprar um carro, aquela coisa toda, pagar mais barato, ou tentar pagar mais barato, não tem a grana na vista. Muitas pessoas, por exemplo, a gente tá no final do ano. Vai ter o quê no final do ano? 13º. E aí que surge uma possibilidade. Agora, pensa comigo. Todos esses carros que eu vou te mostrar, quem vai fazer um leilão na quinta-feira, VIP leilões. Eu tô no pátio de Valinhos. Olha isso aqui. Meu, esse pátio é gigante, cara. Esse pátio, olha a quantidade de... Tudo isso aqui vai ser vendido, tá? Mas não nesse leilão. Isso aqui vai ser pra frente. Gente, eu vou te mostrar esses carros, todos retomados de financiamento. O que acontece? É o seguinte. Vamos supor que você tá sem grana agora. Esse leilão na quinta-feira arrematou um preço legal. Você pode jogar, por exemplo, você pode pagar... Você compra agora e paga só em dezembro. Nossa, é bom, hein? É legal. Ou seja, você pode botar isso no financiamento e pagar a primeira parcela só em dezembro. É possível. Antes não era possível. Antes só participava de leilão que tinha o quê? Grana, cash, acabou. Pô, não tem? Não participa. As coisas estão mudando. E eu acho isso muito legal. Então, eu vou te mostrar nesse vídeo carros que foram retomados de financiamento e vão ser vendidos agora quinta-feira. Quem vai fazer VIP leilões? O link tá aqui embaixo na descrição. Além dos carros que eu vou te mostrar aqui em Valinhos, vai ter em todos os estados do Brasil. Meu, não só aqui. Então vai ter uma porrada de coisa. Beleza, ó. Seguinte, ó. Carrinhos legais que vão ser vendidos. Tem carrinho mais barato, tem carrinho mais caro, tá? Seguinte, ó. Gosta? Esse carro é moderninho, viu? Cara, ele é legal. E esse aqui é econômico pra caramba, né? É, eu acho que ele é bem... Ó, vamos ver por fora primeiro, ó. Se liga, Peugeot. Ó, tem um teto nesse carro aqui, ó. É, então. Louco, cara. Meu, ele tá bonito esse Peugeot 208. Tá, tá. Ó os pneus. Não é, cara. Ó. Então, aí que tá. Olha que pegada. Nesse Lilão de Financeira, o que acontece? Você pode comprar, pagar e sair andando com o carro. Ó, isso, né? Porque tem o documento de rodar, lógico. Pra passar pro teu nome, demora um tempinho. Depois de chegar a documentação na nossa casa, aquela coisa toda. Demora que uns 20 dias, 30 dias no máximo. Mas você pode arrematar e o documento de rodar tá aqui, cara. Ah, isso é bom. Isso é chave. Isso que é legal. E tem duas ainda, hein? Ó, eu mostro o carro de leão pra vocês. Quantas vezes já mostrei chave, chave e reserva? Olha aí. Pouquíssimas vezes. Por quê? Porque tem, né? Ó, chave e chave e reserva. Escola, qual que você compra? Olha, isso é legal. Esse aqui, tá bom. Ó. Cara, tá bonito esse aqui, hein? Tá novo. Ah, se liga só. Deixa eu entrar aqui. Sabe o que eu acho legal nesse Peugeot 208 aqui? É? É o volante dele. Ah, tem até o volante pequenininho. Um voletinho aqui, ó. E eu acho legal. Cara, tá certo isso aqui? 54 mil quilômetros? É. Cara, 54 mil carinho. Olha o teto desse carro, hein? Ó, automático, a digital. Esse aqui é o mais top, né? É. Teto solar. Cara, teto solar não. É panorâmico o negócio aqui, cara. Deixa eu ligar. Olha quem soa esse carro. Olha isso aqui. Ó. É, não. Se liga, cara. Ó, vamos lá. Tá bonitinho esse carro. Ó. Ó, aí. Bom. Entra aí. Vamos dar um rolê. Entra aí. Ah. Abrimos. Vai, abrimos. Cara, seguinte, ó. Quando tem chave dentro de carro de leilão, eu vou e pego e eu abro. Não tô nem aí, cara. Não é? Fala sério. Ó, o carrinho é bom. Ó, estofado aqui, né? Não é? Mas tá bonitinho. Aí imagina, arrematou e vou levar, cara. Vim pra quê? A gente tá andando. Nossa, mano. Ó, Evoque aqui, ó. Se liga, né? Evoque. Caraca. Cara, que legalzinho esse carrinho aqui. Tá inteirinho, hein, meu? Cara, tá inteirinho esse carro aqui. Ó, por exemplo, gente. Eu tô te mostrando um carro que tava parado aqui agora há pouco, entendeu? Tem carro que liga, tem carro que não liga. Esse aqui, por exemplo, tava ligando e pegou a chave na... Meu, vacilou. Quando eu for gravar em parte, vacilou com chave, eu pego e limpo, cara. Não tem essa de não mostrar, cara. Tem que mostrar, né, meu? Carrinho bom, hein? Ó, esse aqui é um carrinho que, ó... Meu, tem até um quarto de gasolina. Arrematou. É, mas tem treino. Tá com o freio aqui, tá. Ó. Tem que encher o... Ó lá, ó. Ó. Isso que é legal, que eu sempre falo. Por exemplo, carro automático é legal testar. Por quê? Porque aqui tá travado, né? É, não. Tá andando aqui, ó. Ó. Aí, ó. Tá normal, cara. Só tem que encher o pneu, que tá meio dura a direção. Porque eu acho que tem algum pneu vazio, cara. Mas, cara, vermelhinho, bonitinho esse carrinho aqui, hein? Bonito, hein? Cara, é espaçoso aqui na frente, ó. Cara, isso entendeu. Eu não sabe que esse carro era tão legal por dentro, cara. É, espaçoso. É que antigamente você falava Peugeot. É, não, mudou, né? Aquele 206, cara. Aí você comprava aquele Rale que batia tudo, mano. Aí, agora. Aí você pega um bonitinho vermelhinho novinho desse aqui, cara. Tá bonito, hein? Tá bonito. Gostei disso aqui. Aprovado, hein? Gostei, cara. Vermelhinho, né? Mulher que vai gostar disso aqui, né? É, ele tá com o pneu bom. Ele é altinho até, não é tão baixo. Ah, gostei disso aqui. Vamos lá, o que você vai achar mais, cara? Aí, ó. Que legal, cara, ó. Uma galzinha da Palio aí, a Palio Bikens. Paliozinho. Eu vejo isso como oportunidade. Por quê, cara? Aí você pega um Palio desse, tá amassado aqui, tá faltando calota. Isso aqui é o quê? Oportunidade. É, né? Porque você paga mais barato, entendeu? Pagou mais barato e muita gente vai falar assim, Ah, esse Palio assim, eu não quero. Não, mas é. É onde você, pô, dá o pulo dos gatos, entendeu? E aí? E aí, Palio é Palio, né? Palio é Palio, né? Não tem como errar, né? Não é? Aí, ó. Ó, o volantezinho tá ficando bonito, né? Cara, tá, meu, tá honesto, entendeu? Tá honesto. Chave, ó. 119 mil rodadas, né? Todos têm chave, tá, galera? Tá bonito, não tá feio não isso aqui. É, tem que dar uma ação lá. Tem que levantar o carro. É, tem que... E leilão é aquela coisa. Tá precisando de um dono. Você compra no estado, entendeu? Aí, aí. Ai, meu Deus. O que é isso aí? Cara, ó, se você não tem problema na vida... Arrume um. Então, fala assim, eu não tenho problema na minha vida. Eu quero ter problema. É isso aí, tá? Tá bom. Já foi, mas eu comprava. Eu compraria. Se não fosse blindado, eu falava, meu, é doido fácil. Essa daí. Ó, seguinte. Aí, ó, esse carro é bom. Mas o negócio aqui, te mostrar carro aqui não vai te dar problema, tá? Por enquanto. Ó, Logan. Logan é legal, né? É bom. Ah, muita gente faz aplicativo, tal. Então, é que tá. Muita gente pegou isso aqui pra fazer aplicativo, né, cara? Ó. Tá legal esse aqui. Tem carro que tá fechado. Tem carro que tem bateria, que não tem bateria. Deixa eu ligar. Deixa eu ver isso aqui. Ó. Vou abrir por aqui. Ó, é no estado e quem se encontra, tá? Você vai comprar o carro do jeito, assim, entendeu? Por isso que eu sempre acho o que é oportunidade. Aí você pega o carro, nossa, tá rasgado. Cara, isso aqui é um filete que você troca. Ou troca o tecido inteiro. Troca a espuma do banco, cara. Tranquilo. Lavou, higienizou, o carro levanta, entendeu? Cara, eu acho que isso aqui pra mim é oportunidade, tá? Pagou mais barato. Isso aqui, gente, isso aqui é tudo tranqueirinha, entendeu? Arrumou, lavou, botou a canopla, já era, entendeu? Tirou isso firme, tira isso firme, né? Tira, fica melhor. Bota a canotinha, o carro ele volta a ser o quê? Original, o que era, entendeu? É outra aparência, cara. É outra coisa. É. Isso aqui, cara, o povo ama, Zafira. É, porque, olha, tá mais acessível o preço. Não é? E uma família com um filho, pô. O porta-maro desse carro é enorme. Porque aí que tá, o que eu penso isso aqui. Família, sem muita grana. Zafira, dois, três filhos, precisa viajar, ou levar os filhos, levar todo mundo, cachorro, não tem espaço. Zafira, cara. E essa é aquela sete, sete lugares, hein? A sete? É. Porque tem a Zafira, tem a Airtrack, tem a Livina, a Grand Livina, então isso aqui é a mesma categoria, tá? Só que isso aqui é GM, né, meu? GM é outro nível. Gasta um pouquinho, é. Aí é detalhe, né, galerinha? É o carro que você tem que levantar, detalhezinho, uma capa, entendeu? Mas você compra aí no Mercado Livre, não sei. É um carro que você vai ter que levantar, mas é uma oportunidade legal, cara, né? Olha aí, olha aí. Tá com sofá do bom, é o que você falou, precisa dar uma... Tem que levantar, mas isso aqui que é a oportunidade, entendeu? É. Ela tá com quanto? R$138 mil. Sério, só? É. Pra esse ano? R$138 pra esse ano é bom. Cara, olha aí. E é legal porque ela é mecânica, porque se fosse automática, aí gasta, cara. É GM, né? O GM tem aquela famosa mania de, ah, vai gastar. Depende do teu pé, né? Mas como é ela confortável? Cara, não é boa, viu? Honestíssima. Honestíssima. Essa é de sete lugares já? É, olha lá. Olha pra você ver. Ah, é verdade. Aqui, mostra aqui, ó. Então, ó, tem isso aqui. Tem mais dois aqui atrás, ó. Tem o quê? Uma calota? O que que é isso aqui? Nem sei o quê. Acho que isso aqui é a tampa do... Essa aqui é a tampa onde vai o... Ali atrás, tá vendo? Ó, onde vai o step. E aí tem uns costos pra mal lá atrás ainda. Porra, cabe mais ainda. É, com o step lá até que não cabe tanto. Mas tá bonito. Tá vendo o estofado como que tá? Nessa Zafira. Meu, é difícil achar a Zafira nessa pega. Ué, é difícil achar a Zafira assim, cara. Ó, precisa dar uma levantadinha. Tem que levantar, tá vendo? Ó, tá queimado. Mas aí que eu olho com bons olhos no carro desse, entendeu? Ah, tá queimado. Tem faltando calota. É bom que seja aí mesmo. Tem que pintar aqui, cara. Meu, na boa. Eu sou assim. Ah, é? Pô, me fala mais. Ah, tem que trocar calota. Puta, beleza. Que mais? É oportunidade, pô. Aí você vai botando na ponta do lápis, que você vai ter que fazer isso, aquilo. O teu preço vai o quê? Diminuindo. Você fala assim, então vou até tanto. E se sair, bingo. Entendeu? Todos esses carros que eu tô mostrando aqui, dá financiamento. Por isso que eu tô te falando. Ah, eu tô sem grana agora. Preciso pagar só em dezembro. Imagina, você pega o teu 13º, uma parcela do 13º, vai lá e você compra o carro, compra agora e não paga. Comprei agora, 60 dias, dezembro, 60 dias pra pagar. Pô, é uma oportunidade, fica ligado. Que ideia? Pô, esse carro é novo, né? Ideiazinha, né, cara? É, ideia é legal. Tira aí, ó. Um carro novo, hein? Ó, que chave. O que que eu faria? Tira isso aqui. É. Não tem nada a ver, cara. Não carregou escada aí, não, né? Sei lá, eu acho que carregou alguma coisa. Ah, mas ó, é, cara. Mas ó, o carrinho inteiro, hein? Ela tá bonitinha, né? Eu tiro isso aqui, o carro é outro. Já levantou, tem rodinha, tudo, né? Ó, tira isso aqui, tira. Pelo amor de Deus, cara. Olha isso aqui, cara. Aí não, aí deu ruim. Se você comprar esse carro e deixar isso aqui, cara, na boa, eu nunca mais falo com você. Aí deu ruim. Eu te bloqueio do meu canal, tá? Tem que tirar. Tira isso aqui, por favor. Tá, cara, é muito feio, cara. Mas o carro é bonito. Não, olha aí, ó. Cara, ó, tá até com a chave aqui, ó. Cheirosinho. Tá cheirosinho, né? Tá sem bateria. Ah, que pena. A chave tá aqui. Cara, tá cheirosinho, mas faz uma higienização. Tá legal, cara, que, meu, o carro vira. Esse aqui é um carro funcional. Bom. É a mesma pegada da Zafira, é mais nova. É. E o que que eu pedi? Essa daqui, ó. Ela é 1.6 Essence. O que que eu falei? Assim, galera, pô, eu tô sem grana aí. Só pra fazer uma simulação pra você. É, isso é legal, isso é legal. Por exemplo, ó. Entrei lá no site, falei assim, pô, telefone. E aí, como que fica? Pra você, tá? Vou pegar meu garrancha aqui, ó. Ó. Ela é 2.013. Tá. Pô, quanto que seria, assim, eu tô sem grana, preciso pagar daqui a 60 dias, vai. Aí os caras se calcularam uma parcela de 7.35,99. Tá bom. Pega a taxa. Qual que é? Quanto é a taxa hoje? Nem sei mais quanto é a taxa. Eu esqueci quanto que falaram. Mas, ó, parcela, tipo, tô sem grana agora. Arrematei pelo valor que você acha que tem que arrematar. Então, isso aí não... Pô, você paga a vista também, cara. Ah, não, eu quero pagar daqui a 60 dias. Então, eu falo assim, Edu, seria uma parcela de 7.35,99. Pô, mas já sai andando com o carro, né? Já sai, você não tá mais a pé. É. É isso que tá. Um carrinho bom, hein? Legalzinho. Olha aí. Tracker. Essa daqui é bonitinha. É bonita, hein? Eu sou muito mais essa do que o modelo novo, cara. É. Eu acho, cara. Porque você vê que esses modelos, não tem, é tudo, eu acho que é tudo muito igual. Sei lá, cara. Mas é bonito isso aí, hein? Ela é bonita, né? E, olha, essa versão deve ser aqui a mais top, que tem umas rodinhas. LTZ, sei lá. Aqui, olha, ela é mais... Eu acho que tá com o pilhão multi desse lado aqui, mas tudo bem, quer ver? Eu acho que tá aberto aqui, vamos ver. Tá aberto, tá aberto. Olha aí. É, bonita, bonita. Bonita. Tomate. É tomate. Eu acho que tá sem bateria também. Tá sem bateria. Oxe. Mas tudo bem, galerinha. Bateria é o de menos. Carrega aqui e sai andando com esse carro aqui. Mas é um carro... Não é... É diferenciado. Olha, ela tá com multimídia, tá vendo? É automático. Tem ar. Tem multimídia dela. Tem um carrinho legal, né, cara? Olha, você tem um carro aqui com um volante do Camaro. Olha que belezinha, né? O que você tem? Você tem um carro? Tem teto solar também, olha. O que você tem? Você tem um Camaro? Não, tem uma... Traqueira. Traqueira. Bonita, né? Por dentro ela é bonita, cara. Eu gosto de carro mais altinho, assim, tá? Então, cara, isso aqui, cara, isso minha mulher fica falando assim, eu quero um carro mais alto. Você sabe o carro... Eu dei um carro pra minha mulher faz pouco tempo, né, cara? E meu, o carro fica mais tempo parado do que anda, porque ela gosta de um carrinho mais alto, cara. E aí eu falei assim, Edu, tô sem grana, não sei o que, faz a simulação também pra mim, cara. Oi. Falei assim, faz aí, cara. Então, galera, isso aqui é só pra te dar ideia, tá? Porque nesse leilão, no VIP, os caras financiam. Tem um financiamento, entra lá, ah, eu tô disposto a pagar tanto na tráquea. Beleza. No pregão, no dia, você vai até o teu limite, né? Faça as contas, pelo amor de Deus. Ah, faz as contas. Chegou no limite que eu quero, eu sei exatamente quanto que eu posso pagar de parcela daqui a 60 dias, mais ou menos, cara. Fizeram uma simulação disso aqui, a parcela seria de R$ 1.679. Tá bom. É, cara. Tem que fazer as contas, né? Não é barato? R$ 1.650, faça as contas, porque você tem a possibilidade de financiar e já sai com o carro, cara. Vai que você, pô, precisa do carro, não tem a grana toda e pum. Mas lembrando que o preço do leilão vai sair mais barato que o preço que você compra por aí, né? É, então, qual que é o grande lance do leilão, galerinha? É você pagar mais barato que ir lá fora, entendeu? Eu faço as contas, mas tá bonitinha. Bonita, bonita também, gostei. Eu gosto dessa aqui, e a cor dela é legal, né? É, essa cor tá bonita. Ó, Adventure. É, essa aí tem umas coisinhas a mais, hein? Não é? Cara, só vou te contar, eu fiz uma, faz tempo isso, lá pro Autosport, eu era da TV Globo, né? Do Autosport. Faz isso muito tempo. E aí eu fiz uma reportagem falando quanto que custaria pra trocar na época, acho que é 2016, os plásticos da Rizal, meu, era 12 mil reais. Ah, não, é o carro. 12 pau, o que a gente fez? A gente chamou aquele vitrificador, cara. O cara vitrificou todo o plástico, mas tá tudo zerado, velho. É. Bonita, é doológico. E torque bonitinha, né? O que eu faria? Eu tiraria isso mesmo. É, assim já tem que... Eu não gosto de carro muito escuro, cara. É gosto, entendeu? Mas tá bonita ela, hein? Tá, tá inteirinha, ó. Não é, cara? É, né, carro bem... Ó, e tem chave. Tem chave, será que ela tá ligando, cara? Vamos ver. Aí. Troco de couro. Cara. Aí. Ih, rapaz. Ligou, hein? Ligou. Cara. Curte. Calzinho. Meu, na boa, tá sem a gasosa. É o tipo de carro que você pegou do pátio, você pode sair andando. Para no primeiro posto, trocar a hora. Tá com a pilta, aquela coisa toda. Bota, mexe gasolina e vai embora. Aí, ó. Pô, legalzinha, cara. Eu acho que ela tem um segredo aqui. Não sei. Não sei o que que é. É. Mas ela tem. Duológico. Tá aqui pra vender também. E ela também, cara. Ela dá financiamento. Legal, né? Isso é bom. Pô, eu vejo com bons olhos. Por quê? Por exemplo, vamos pegar um carro que eu não quero fazer negócio. Eu quero pegar um carro que eu vou usar. Imagina você. Paguei mais barato do mercado. E botei parcela pra 60 dias. Financei. É legal, cara. É legal. Mas lógico, faça as contas, meu amigo. Se você fizer a conta errada, o que vai acontecer com você? Você vai perder dinheiro. Agora, fez a conta certa. Procurou o carro legal. Deu um lance legal. Botou pra 60 dias. Pô, show. Show. Olha aí, ó. Esse aí é econômico, hein? É aquela cara que você fala. Você prefere continuar andando de ônibus ou montar numa dessas aqui? Que isso? Cara, não é? Fala aí. Econômico demais esse carro. Não é? Cara, e eu sempre falei nesse canal. Eu sempre fiz a cagada lá atrás. Que eu sempre tinha muito carro na garagem. De repente, blulu. Meu, 25, 6 carros assim, numa semana, cara. O que eu tô pegando agora? Eu tava de busão. Falei, cara, que cagada, cara. Num A10 pra você. Ó, pra quem nunca teve carro. Primeiro carro. Ó, vai pra faculdade. Não tava sem grana. Econômico. Não é celebration, cara. Ó, se você fizer a conta, sei lá, de Uber, de um carrinho desse, acho que, meu... Eu tinha um desse, você lembra? Um pretinho. Um pretinho, né? Um pretinho, cara. É leilão, cara. É leilão. Mas tá com rodinha e tal. Então, ele tá com rodinha já. Ó, é um carrinho legal. Não é legal? Legal. Eu gostei desse aqui, cara. Legal mesmo. Dá uma lavada, uma bela de uma polida num carro desse aqui. Meu, ele levanta, cara. Legal. Sabe o que eu faria nesse carro aqui? É. Eu trocaria as rodas. É. Eu botaria a roda de ferro. É. E botaria a calota. É. Porque eu gosto de carro original. É, ia ficar legal mesmo. Eu gosto, entendeu? Eu também. Nesse caso aí... Ele não tá feio, ele tá bonitinho, cara. Então, nesse leilão, além desses que eu acabei de mostrar pra vocês, a Tracker, o Palio, a Locker, meu, esses aqui todos aqui, esses carros, eles dão financiamento. Fora esses, por exemplo, você tá no Rio de Janeiro, você tá lá em Maranhão, você tá lá na Bahia. Vai ter leilão na quinta-feira. Então, esses são alguns que vão entrar. Todos dão financiamento. Fora que você tá no Rio de Janeiro, também você pode entrar no site e vai ter. Os caras têm frete, bota no bolo. Bota no bolo também no financiamento 5% de taxa, para a leiloeira. Então, você pega tudo que você ia pagar, faz as contas e mexe no financiamento. Paga daqui a 60 dias. Ou seja, compra agora e paga daqui a, sei lá, em dezembro. Legal. Faça as contas pra fazer valer a pena pra você. Quem vai fazer esse leilão, mais uma vez, VIP Leilões. Eu tô aqui no pátio, olha os caras aqui. Eu tô aqui no pátio de Valinhos, é muito legal aqui. Tá tudo à disposição, tá bom? Quinta-feira, link aqui embaixo na descrição. Tamo junto, tchau.